Música 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 A cara do... a cara foi melhor de top leg Música A cara do... Música Jornal Damens Não! Que foi mano? Acabou a bateria da gana Acabou a bateria da gana Acabou a bateria da gana A cara foi bonita O que você está fazendo aqui no meio do mercado esse horário? Descubra amanhã no meu instagram PORRA Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, basicamente. Tem que voltar a comer certo. Olha o Junior, como o Junior é um cara de negócios. Tá vendo? Olha lá. Olha lá ele, olha lá ele. Olha lá. Falando sobre... Junior! Júnior! Oi, Junior! Vamos, Junior! Para de falar no telefone, Junior! Mano, abre a porta aí! Caralho, mano. Vocês são muito engraçados, cara. Abre a porta, porra! Mano! Para, velho! Caralho, caralho. Vocês são muito engraçados mesmo, cara. Mano, olha o que eles vão fazer, mano. Não tô acreditando nisso. Abre a porta! Olha como eles são engraçados, mano. Caralho, que engraçado demais. Bora, porra! Não tá, mano. O Rafa é muito engraçado. Tá fazendo nada, velho. Delo, vamos queimar essa Nutella, Delo. Vamos ficar... Olha o Rafa ali. O Rafa nem tá malhando. Vamos queimar isso aí, Delo. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vem, irmão. Vamos fazer a refeição aqui com a nossa querida. Qual que é o seu nome, querida? Abigail. Abigail! Valeu, Abigail. Tá ótimo.